Bom dia gente, agora 5 da manhã a gente tá tipo esperando uma van pra levar a gente pro aeroporto E a gente vai deixar o estacionado, é um estacionamento, é bom dia mano Bom dia, muito sono, Rafa e Apoio Deixa o like né, vai começar Apoio 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 Nos próximos dias, olha o vento Olha o vento cara A hora é meio de 40 eu acho Olha o nosso carro Nos próximos dias O Chevrolet é vermelho Minha sobra detesta vermelho Ah bonito Não, mas abre mesmo, o bagulho abre Olha, eu tenho até teto solar Ele é uma categoria a mais pro nosso que a gente pegou Olha, olha Parece um robozinho abrindo Não quer ainda? Que da hora Eu vou lá em cima Vou tomando um vento A hora é uma e cinco, a gente tá indo pro resort Tchau E chegamos no nosso hotel Gente Ah, eu achei muito lindo Tava muito ansiosa pra chegar Ó, o céu não tá azul, mas tá sol Pra ar e tem bastante nuvem, ó Mas enfim, a gente vai explorar e a gente vai almoçar Depois eu mostro direitinho pra vocês O nosso é 202, a gente tá procurando o nosso quarto Uhuuu Olha, usei mais Nossa, duas amas a gente tem Meu Deus Vou fazer a balança Ela ligue Ela e eu não vou usar Ai, não acredito Olha a nossa lista Meu Deus Aqui estamos no nosso quarto de hotel Gente, o banheiro é uma racinha Olha só o box Muito bonitinho Mas achei muito charmoso Ó, tem sabonete líquido Ó, e temos Ofri Besteirinhas Tem um freeobar Abre pra gente ver Tordinho Água Tordinho Uma, coloca zero A zero Água Refri Uma Reine Aí tem Ofri Aí tem guarda-roupa Tipo O armário, né Aberto Pra gente botar as malas Eles trouxeram já Aí temos duas amas Abajurzinho Esse quadro Eu achei Uma raça Aí tem telefone Tem um trôr da TV Mais uma ama Nossa TVzinha Pra assistir um Netflix Se eu agir Fazer uma foto assim Botar no almoço E a nossa vista Pro mar Ai gente, sério A gente nem ia ter o ar com vista Aí eles deram um upgrade A hora Nossa vista era pras dunas E eu não vou ali fora E tá muito enche E dentro da hora condicionada Eu vou me trocar E aí amor Você nem falou nada No vlog E Vou botar isso Eu vou botar isso Depois você não reclama Então gente A hora a gente vai sair pra almoçar Botei Um Luizinho base Estou um preiça De me arrumar muito Também a gente tá Morrendo de fome Atrasados Então não me arrumei muito Só Lu e base O E Havaianas Branca no pé E bora lá Estamos morrendo de Fominha Gente, a vista do elevador É linda Quer subir? Vamos subir Só pra ver Nosso andar é o C1 Sobe Sobe Nossa Que lindo Meu Deus Gente, vamos voltar Vamos voltar Ai, é o dia Tá bem azulzinho Pra lá pro final Tipo, tá duas horas parece Nossa, tá paciência A gente vai parar E ir no estacionamento E vamos comer No restaurante Amarões E tá bem ali Tá vendo? Esse estacionamento É do restaurante É muito bem falado Esse restaurante Vamos ver Vamos tirar a prova dos nove Vê se é bom mesmo Prova dos nove Prova dos nove Dos sete Prova dos sete Tem que tirar a prova, amor Tem que tirar a prova Tem que tirar a prova Não tem essa Os números que for Tá vendo? Tá com meu E, amor Uh, peixinho Dentro Tá animado? Tá com meu peixinho Quero ver se é melhor que o meu Se não for já vão ficar Combolado Haha A fome tá forte E o sol também tá aí estralando Vocês não estão entendendo O sol tá forte demais Ai, bonitinho Ó, reação de conteúdo e... É isso mesmo? É bolinho de... Amarão Bolinho de amarão Ai, eu não posso Suíndia já Delícia Pronto Arne de sol Um arroz eremoso Ejo E uma... A cheira frita Delicinho, hein? Nossa senhora Gostou? Gostou? Gostou Agora ele vai experimentar o nosso prato A nossa escolha Eles pediram amarão E a gente pediu arne Fazer a apresentação É bom? É bom? Tchau Não! As значит asidas Ficando Em Olá amigas, é o seguinte Hoje a gente não vai sair pra jantar porque a gente saiu pra almoçar bem tarde e ninguém tá com fome Então a gente vai fazer, eu e o Gabriel a gente vai no mercado pra comprar água Eu ainda iria treinar hoje, vou tentar treinar, depois a gente voltar no mercado Então eu vou só jogar uma unha no ar pra gente ir lá no mercado E aí depois eu vou tentar treinar E eu já iria deixar um desabafo Aconteceu em metrada ontem, hoje, dia da viagem, hoje na madrugada E aí, eu vou tomar um banho rapidinho pra ir lá no mercado Gente, eu assisti o meu brinzinho, hoje eu vou deixar o meu banho rapidinho Eu descobri isso hoje, aí eu fiquei extremamente chateada Tive que ir na farmácia, comprei mais um Sendo que o meu outro tá cheio ainda, então Aí eu comprei esse sabonete também Da La Roche, esse daí é a alta tolerância Ele não é tão erosivo quanto o azul Esse aqui é verde água, né? E eu paguei R$63,00 nesse E foi isso, a vez de fazer isso é, fui treinar Enfim, gente, fui treinar Treinei lúteos, não filmei muito Porque tinha dois meninos e um alguém lá Então eu falei, ai, não vou gravar Mas hoje é o primeiro dia, gente, eu tô cansada, sabe? Eu não dormi direito Eu dormi tipo umas 3 horas no total essa noite E foi bem mal acordando, sabe? Então amanhã a gente tem passeio, 10h30 da manhã A gente tem que sair daqui, 9h Então eu tenho que acordar às 7h Pra poder me arrumar, tomar café da manhã e tudo mais Então eu tô muito cansada Eu vou deitar pra dormir E amanhã eu filmo mais pra vocês Mostro mais coisas Eu falei, né? Eu comprei as coisinhas Só tô até esquecida Tô até um problema de memória De tanto sono eu tô Mas enfim, então meu pijaminha Vou andar na, um beijo e até amanhã Bom dia, gente A gente acorda às 7h da manhã Hoje a hora é 9h59, 10h E a gente tá saindo pra ir num passeio de buque Nas dunas Um passeio radical Já tomei meu efa da manhã E é isso Meu luinho de hoje, laranja A gente, ô, ô, ó, delícia Pergunta na casa Tô segurado, bote Beleza, pô, outra mal foi Mas legal, viu? E natural, amor? Natural É piada Não, só não, é piada Bora, bora Bora, bora que hoje tem Vamos Uh, girou Vai, galera, não Vamos Vamos embora E aí, Marquinho Tá bom Tá bom Perdeu lento, mãe Perdi Tá bom É, é, é É, 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 é É, é, é Tá bom Tá bom Tá bom Eu falo nada Eu falo assim, eu tô morrendo de medo Cheia de areia Vamos lá Graciana ensinou um truquei pra fazer um, nossa gente, é muito lindo, sério Ó, ela vai jogar, ela vai, o rei geral, eu não entendi até, ó, FNP, é isso Era o meu resultado Olá, hein Aí, duas pessoas, olha, eu entendi, aparece ela duas vezes, vai, 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 vai É fazer um, amor Vou fazer um, o rap Aí, ó Da hora, da hora Onde? Onde? Vou tirarbins de Vition Pode vir Você chama Entura-Sogra Eita, minha sorta- aí, ó Ah, ela tá desculpa, aí, moça Perdoa, perdoa 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 Eu fiz na cabeça da minha aí, só alguma coisa bizarra. Palminho, piscininha. Estou tomando sol. Eu estou cheia de areia ainda, só vou deixar para entrar na piscina só depois, no final da tarde. Assim, eu não gosto de ficar o B.I. molhado. Eu não gosto de ficar o B.I. molhado, mas eu acho que eu vou no mar agora. Então, eu não sei o que eu vou fazer. A gente vai no mar, depois eu vou na piscina. Sei lá. Eu peguei o produto celular do mar, porque o meu é bom. Olha lá gente, o lote de carnaval. A pipoca vindo, a rio da pipoca. Que legal, para as crianças. A futura do mar tá na piscina. Aplicia para a mulher. Gente, tá muita onda aqui, vamos nem tirar banhando. Acho que tô morrendo do microfone. Vou me banhar. Segura. Tá indo muito pro fundo, hein? Vai pra cá Vai pra cá Ai, eu tô precisando Meu Deus, eu tô zupando, tô zupando Gente, eu fiz uma oração pra ele A onda já levou Aí ele tá falando e fez uma oração pra mim ontem no espelho Mas é mentira Ele não fez Vou provar Se ele vai provar Se ele vai provar Se ele vai provar como? O que eu fiz quando tu estrega no espelho Ele pode ir, tipo Eu fiz um mormaço, né? Ele pode tirar o mormaço Mesmo quando tu tomar o banho de novo Vai tá lá escrito, entendeu? Vamos ver Eu expliquei nada com nada Mas é isso Eu tô apagou Não, eu tô apagou Não, eu ia ter visto Eu não vi Eu ia falar Aí tem a parte que saiba pro hotel Tem o guarda-vidas Salva-vidas Falei guarda-vidas E aí só a parte segura e ali Entrem as bandeirinhas Onde tem gente E é mais perigoso Puxa muito Você marca Tentei entrar Tô suave Tenho medo de mar Estamos na piscina Pedimos ar de sol, batata A cheira Delícia Eu vim pro banho Vim pro banho Vim pro quarto Tomei banho Pedi um ferro pro pessoal Porque eu tô sem ferro de passar roupa E aí eles trouxeram Também o açaí Botei roupinha de treinar E eu vou treinar hostas agora Gente, hoje é um dia relaxante Ah, eu não jogo Então né, não vou aproveitar Mas Olha a vista da abelinha, gente É muito linda A abelinha E a minha Tem a entradinha Treinei E vou me arrumar A hora que a gente vai Estar aí pra jantar Já fiz meu cabelo Descovei ele Estou muito queimadito Todo vermelho, gente Parece um pimentão A hora a gente tá saindo Vamos almoçar Vamos almoçar Jantar Jantar Me travou Gente, eu tava gravando o vídeo E parou de gravar Sem eu ver E deu memória cheia Aí eu tava almoçando com você E achando que tava balando Mas não a gente tava almoçando Nossa, o Abel tá muito vermelhinho Acho que não sei se a câmera tá aí Eu não faço protetor? Primeiro andar Assim No rosto Eu não sei se eu filmei a noite Mas olha Um fio é bonitinho Iluminado Abel tá ali resolvendo Eles tiraram o artão do quarto Aí ele tá tentando pedir outro Eles deram dois E hoje a moça tirou Na hora de limpar Adivinha quem perdeu uma aposta E vai pagar o jantar Esse mesmo Bonito hein Peixinho Peixinho, limão siciliano Risoto de limão siciliano Purê de macaxeira Comemos muito, muito, muito Ai ai Hora só Já é mais de 11 horas da noite E aí amor Acho que é uma top 3 da vida É comer né Acho que filosofia Pense comigo Top 3 ou top 2 Agora fala na tua cabeça O que que tá top 1 Eu falo meu Eu não tô pensando Top 1 é meu amor Top 1 é dormir Sonhar A sonhando A sonhando Top 2 Estou entrando nos assuntos Sempre com essas coisas Eu não sei nem E falar no vlog Cara Eu tô sempre me deixando Maus lençóis Meu Deus Cara Não pode ter um assunto Pode ter um assunto Eu sou uma pessoa Ai vou ter Hortado dessa parte Imagina Ou tem outro E ai eu já perdi Imagina Imagina Tá pensando em Sacanagem gente Tá pensando em sacanagem É Gente vai Vamos assistir Big Brother Hoje é dia de iluminação Adê Bota aí Eu sou uma pessoa de família Adê a iluminação Eu vou tirar essa parte toda Tu tá voltando pra esse assunto Gente adê Big Brother Ele vai sair Ele vai sair Já terminou Não sei Vocês só asserem pra quem Ou eu preciso tirar Esse próprio Gente Vou mostrar Minha barriga tá estufada De tanto comer E esse próprio Tá muito apertado Eu mandei na costureira E ela tirou Tipo eu pedi pra ela Tirar dois dedinhos E ela tirou E ficou muito apertado E olha só O meu peito Tá saindo pra fora Quase Entendeu E aí tá super desconfortável Vou deixar minha barriga Normal Aí ó Saindo pro lado Chegou a hora Da eliminação Atenção Isso tem a dizer Sobre a saída do Marcos Do BBB Você era fã dele Não Você não era fã Do Marcos Não Você é fã de Hein amor Da intriga E você meu amor Eu sou fã Da fofó Da treta Bota pra girar No modo stone No modo stone Amanhã é praia de manhã Cafézinho bem gostoso E eu não quero mais saber de nada Bom dia Gente Agora é Oito horas da manhã em ponto E eu estou descendo pra tomar café Não é abordeiro Na 7h40 Gabriel Não é abordeiro Agora Tá no sono Minha saura já desceu Eu vou de passar no quarto Falou que tava descendo E é isso Bora tomar café da manhã Tá sol Bom Devia ter passado Pro outro outro celular Pra ir tomar café da manhã Eu tô com medo de A minha irmã Olha o barulhinho Da paz Tá vazio Essa hora Minha saura tá ali Pegando já um Horazinho pra gente Reservando O meu bonito E gente A café da manhã É lá no final O passarinho Olha isso Bom dia Bom dia Olha lá O outro é passar por atenção Lá no rosto Deixa eu ver meu rosto Vai que tá na câmera Tá falando E vai tá Mó sol gente Olha isso Vai falando E vai ficar um cheiro De protetor no rosto Tá com o cheiro Vai Passa o protetor Não é isso É que eu vou comer ainda E daí Mas eu vou colocar a comida aqui Vou ficar sentindo cheiro De protetor Hum Coisa boa Mas 30% só Ele é ótimo Então passa aqui Min Tem que passar protetor nele Gente Ah Que loucura é essa Tá bom Tá bom Meu Deus Ó meu olho Meu olho Ele é muito fresco Protetor bom mesmo Gostei Isso sentiu Absorção perfeita na pele Podem comprar meninas Ó é Cadê É o Eucerin Eucerin 30% Ó esse aí gente Protetor É muito bom mesmo Esse é o E-1-2 Ele não deixa a pele oleosa A dancinha Desce de férias Desce de férias Goste de férias amor Tô Lógico Acho que eu tô de que? De home Home office Ó Vou levar minha chica Eu trouxe Eu trouxe Eu trouxe é foda Eu trouxe não Eu trouxe Olha como eu entro na mente dela Trouxe fatos Simplesmente a vista do elevador E se subir É mais bonito ainda A gente tá descendo Voltei E Voltei no Café da manhã Gabriel vai comer Ele não comeu ainda Aí eu peguei umas frutinhas Pra mim Era nova Eu amo muito minha mulher Tá fazendo Graça Não Tá fazendo graça Deixa eu falar Falou assim Eu tô Um fome de seis pedreiros Falou sim Sabe os pedreiros Que Que não pode ver uma mulher Já fala besteirinhas Que é errado Ela tá assim Só que é com comida Aí chega um prato Ela fala Opa Que que é isso aí Sabe Opa Dá um pedacinho Um pedacinho ela não pede Ela chega assim Ô Suco de que? Faz três minutos Que ela fez isso Gente Aproveitar né Aproveitar a vida Olha o passarinho Olha o passarinho Ih foi embora Tá rolando uma aula de alongamento ali Eu tava afim de fazer Mas não vou não Toda emplastada no óleo E vida mais gostosa Nada melhor do que chegar no quarto Com o ar geladinho Depois de treinar e suar E nem um boi Nem um porco Gente Pelo amor de Deus Eu não aguentei fazer o treino todo Não aguentei não Tomei o sol o dia inteiro Aí a hora Resolvi treinar Pesada Aí no meio do treino Eu Sou o Deus Estou sentindo Minhas forças Indo embora Foi bem assim Tomei banho já Uma descansadinha E a hora eu vou me arrumar A gente vai sair pra jantar Eu já escolhi o Google Mas eu ainda vou gravar Vou tirar pra gravar Nos amigos E eu vou prendendo o abelo Ó Porque venta bastante E eu Não tô gostando do abelo Só que eu tô com preguiça De fazer espova Então vou prender o abelo Passar um gel Passar um levin Deixa eu falar pra vocês Uma história Eu ia ter falado ontem E eu ontem pra vocês Só ia Eu ainda parou de gravar A gente foi lá no Bu E ontem Né Passear E eu tinha combinado Com esse moço Já fazia Tipo um mês Eu acho Dois meses Eu obedei com ele Em dezembro No começo de dezembro E aí a gente foi lá Quando a gente chegou lá A gente viu Na rua A gente viu um pessoal Que tava ali Oferecendo serviço De book E a gente perguntou Ah Cadê o Graciano Graciano é E Aí os meninos Falaram assim Não O Graciano saiu Ele foi levar o pessoal Pra eu passear De book Vai demorar Uma hora e meia Mas vamos A gente Vamos A gente Tá A gente tá E Aí a gente falou Não Olha aí Então Aí a gente Seguiu reto E achou Um outro pessoal Que tava oferecendo Bu E também A gente falou Graciano E o Graciano E tal Aí também falaram A mesma coisa Não O Graciano saiu De book Vai demorar Mais uma hora Não sei Mas vamos A gente E tal Aí eu falei De i Acho A gente Era Ciano Aí eu Liguei pro Graciano Onde é que você está Porque eu estou Aqui na rua E você me mandou O endereço Falaram Que você saiu E foi pras Nunas Já Aí ele falou Não Eu tô aqui E tal Volta E vocês passaram Quando a gente voltou O Graciano estava lá Conclusão Estavam tentando Furar o olho Do bendito Do Graciano Oi cara Gente Que sacanagem Isso Eu entendo E a pessoa Precisa de dinheiro Também Precisa trabalhar Mas roubar O cliente Do oleinha É muito feio Muito feio Não De verdade Se eu tivesse País nessa Se a gente tivesse País nessa Eu ia me sentir Um lixo Uma bosta De deixar O Graciano Esperando A gente tinha Combinado Já Há mais De um mês Nossa gente É muita sacanagem Sério Eu não consigo Achar normal Isso Não entra na cabeça Sabe Se eu tentar Passar a perna Assim Mas enfim Passando aqui Um gel E meu Ouro Abeludo Até em moça Você acredita nisso Eu não passei Protetor no ouro Ontem Ele ficou vermelho Aí amanhã Eu tenho que passar Não posso esquecer E eu não tô Tipo Ardendo Sabe Só as ossos E tá Um pouquinho Eu não consegui Passar o protetor direito Eu não sei Se eu estudei Entre vocês Eu acredito Que não Mas A gente não vai Em natal Só A gente vai Pra pipa Também Então Na sexta-feira Hoje é quarta Já foi Três dias Praticamente Segunda, terça e quarta Sexta-feira A gente vai Pra pipa A gente vai Fazer o check-out Aí No horário Acho que é Meio-dia E vamos A estrada Pra pipa E partinho Aí Chegando lá A gente vai Em outro hotel Então É uns quatro dias Lá também E eu tô Muito ansiosa Porque o hotel De lá É maravilhoso Gente Vocês não estão Entendendo É tipo Nas falésias Em cima Das falésias Então tem a vista É muito bonito Cabelo Cabelo Tá cheio De falha Look De hoje É um vestidinho Eu já usei Esse vestido Vermelho Quando eu vim Pra Natal A minha família A minha avó A minha bisa E eu resolvi Usar de novo Porque ele é bem Verãozinho E achei Ficou lindo E uma bolsinha De palha Coloquei Essa sandalinha Dourada Achei Ficou lindo Falou Deixa eu raciocinar Pra onde eu vou Vou subir Meu olho Tá irritado Olha só Esse aqui Não tá abrindo Direito Eu tô me sentindo Tipo Vezas Sei lá Um olho O outro Ó Pra vocês terem uma noção E tem muita coisa Pra fazer Ó Bom dia Animado Salão VIP Várias coisas Pra criança Bicho Tênis É muito legal Sério Tem muita opção Hoje E ontem Sei lá Teve Blanc E um de arnaval Ó Tem Aronê Também Gente Eu tô chorada Tem uma lojinha E dentro Eu não sabia Aí tem Chapéu Bolsa De palha Tem souvenirs Pulseirinhas Eu tô vendo Daí Ai eu nem sabia Tá vendo Nem conheço direito O hotel Só conheço As partes Eu quero Ah Tá rolando Uma coisa ali Eu não sei E aí Mas eles tão fazendo Um microfone Ó lá Gente Que isso Será É Bingo Não sei Bom dia Não Novo lado Tudo Tudo encharcado Bom dia Gente Agora é 11 da manhã Já tomei café Já me arrumei Agora veio Arrume-se comigo Pro Insta A gente tem um almoço Hoje É tipo assim Ortesia Eles deram pra gente E aí depois a gente Tem 45 minutos Conversando Com um rapaz E aí eles vão Abater Da nossa conta E do bar Do hotel 400 reais 200 de cada Uma Da minha E 200 Da minha Sobra E aí a gente Vai lá Tipo Vai almoçar E depois A gente vai ouvindo Ele falar E a gente Tá achando Eles vão Oferecendo Coisa pra gente Sabe Pra vender Mas a gente Vai mesmo assim A gente não é Obrigada a comprar Nada A gente vai falar Oxi Nós não vamos Comprear Mas vamos Usufruir Do almoço E do voucher Mas hoje Amanheceu chovendo Aí Tá quente Tá calor Tá mormaço Mas tem nuvem Bastante nuvem Então Até botei um Biquininho Sem coisa de marinha Sabe Ó Não tá na marinha Tá vendo Eu não vou Imar muito Vou ficar mais na sombra A gente foi almoçar Uma na tarde E aí Eu falei pra vocês Que foi tipo um brinde Né O almoço E aí O almoçando Tal A umida Estava Deliciosa Então Se por acaso Alguém que tá assistindo Esse vlog Tiver vontade de vir Pra esse hotel Venha Tá aprovado Muito bom A umida é do restaurante Do hotel A gente não tinha umida ainda No restaurante do hotel Só de café da manhã Mas a gente Amou Eu repeti Dois Pratões Nossa senhora De vergonha Aí eu não terminei De comer E falei pra minha sogra É assim Tinha o seu neto E minha barriga Tava inchata Aí depois disso A gente foi Conversando Com um moço Né Ele explicando Pra gente Sobre os benefícios De Comprar lá Uns negócios De pontos Pra viajar Mas era muito Raro Ai A gente falou Eu não ia O praia Era muito Raro e tal Aí depois disso A gente perdeu A tarde toda Perdeu não Né O almoço Tava delicioso Nossa Homem sobremesa Pudim Ai Que delícia O verão A gente brincando O chão A gente voltou Pra piscina E tava chovendo E a gente ficou Na piscina Tipo Das 4 Tipo Até 6 horas Aí eu subi Tomei um banho Lavei o meu cabelo E agora eu tô Tipo Descansando A gente vai sair Pra jantar 9 horas Eu acho A gente vai Num restaurante Chamado Mancay E é Tipo Self-service Sabe Ele é um restaurante Bem típico Nordestino Eu amo a cultura do Nordeste Eu adoro De verdade Tanto que a gente sempre vem pro Nordeste É muito bom Tudo Sabe A humida é boa As pessoas são simpáticas Os funcionários são super aduados Achou amor? Não tá lá não amor Tinha certeza já Meu amor perdeu O voucher A gente ganhou um voucher De 200 reais Pra bater na consumação Do bar Do hotel E pedir outro Aí o ar vai falar Opa, 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 opa Vocês estão me trolando Pois é Me pego toda hora Pensando em você Olhando Para os seus Tô saindo Pra jantar Gente A minha outra É tão brilhoso O Nordeste Faz com ele E deixa ele mais bonito E pra sair pra jantar De hoje A base Eu não tô afim De me arrumar muito hoje Apesar de eu estar arrumada Mas eu não Há nenhum Sei lá Oloridão Sabe Era deixar pros próximos dias E hoje também tá chovendo Então né Tá ótimo Ó o Marco Tá bravo hein Marco tá bravo Tchau Amém.